Ótimo, gente. Então, a nossa live de hoje é pra gente falar um pouquinho sobre trabalho em grupo em sala de aula. E eu anotei algumas coisas que eu gostaria de conversar com vocês. Quem me acompanha há algum tempo aí já me vê falar algumas dessas coisas, mas acho que sempre vale ter uma conversa como essa. Acho que é sempre bom, tá? Então, lembrando que perguntas faça aqui na interrogaçãozinha. A minha fica exatamente aqui onde eu tô apontando a caneta, mas acho que pra vocês fica um pouquinho diferente. No aviãozinho, vocês podem convidar pessoas que vocês querem também que participem dessa live, tá? E eu amanhã vou divulgar as próximas lives do Educaeta Se Convida que a gente vai ter. Temos uma programação bem legal. São três lives a mais que eu já marquei. Eu tenho feito mais lives sozinha, né? Porque, enfim, eu acho importante também a gente ir se conhecendo melhor. Tem chegado muita gente nova. Mas vamos lá, né, gente? Vamos caminhar. Então, a gente sempre começa com o porquê. Eu acho que isso é muito importante, né? Pro início de conversa. Eu vou tirar os comentários só um pouquinho, né? Então, por que, gente, usar trabalho em grupo em sala de aula? Essa é uma questão muito importante que tem que ser feita, né? Porque antes da gente querer debater, né? Como é que eu uso trabalho em grupo em sala de aula? A questão é, mas por que usar? Realmente é necessário? Né? E é muito engraçado, porque às vezes quando a gente fala trabalho em grupo, por que que eu coloco em sala de aula? Eu gravei alguns vídeos no início do Educaeta falando sobre trabalho em grupo, né? E as pessoas entendiam que o trabalho em grupo que eu tava falando era aquele modelo que eu não sei também como que isso se espalhou na educação. E um monte de professor faz isso e acho que... E assim, eu também já fiz, né? Não para pra pensar, né? Qual que é o sentido disso. Que é aquele trabalho em grupo que você divide. Fala, ó, esse grupo vai fazer isso, esse vai fazer isso, esse vai fazer aquilo. Depois vocês apresentam um seminário lá no dia tal da disciplina. E aquele treino ainda vale ponto. E vale um tanto de ponto. E aí, como acontece comigo, como aconteceu comigo, eu tenho certeza que aconteceu com todos vocês que estão aqui. Na hora que eu ia apresentar, a gente percebia o quê? Que alguns tinham feito, outros não tinham feito, né, gente? Às vezes vi uma coisa que dava pra ver que tinha sido feita em cima da hora. Então, a gente não tinha aquela clareza de que realmente eles aprenderam, se dedicaram. Uma verdadeira decepção mesmo, né? Então, não é desse trabalho em grupo que eu tô falando. É esse trabalho que leva pra casa. Esse trabalho em grupo eu não acredito tanto. E eu acho que no final a gente pode até conversar disso, tá bom, gente? Por isso que agora eu deixo bem claro. Trabalho em grupo é em sala de aula. É isso mesmo. Eu tô falando de vocês abrirem um espaço na sala de aula de vocês pra que os alunos trabalhem entre eles. E não só você fique lá na frente falando alguma coisa, tá? Então, esse tipo de trabalho em grupo, né? Por que fazer esse trabalho em grupo? Então, primeira coisa é que após você trazer uma instrução direta, pra quem tá chegando agora é como eu chamo a aula expositiva, a instrução direta, depois que você traz uma instrução direta, é uma oportunidade de você colocá-los para colocar a mão na massa, pra praticar, pra que eles tenham certeza, né? E pra que você tenha certeza e eles também de que eles de fato aprenderam, ok? Você pode fazer com que eles coloquem em prática alguma coisa, com uma lista de exercício, por exemplo, individualmente dentro da sala de aula. Você pode fazer isso, mas o que eu aconselho é que antes de você chegar no individual, você passe pelo grupo, tá bem? Então, assim, comece com a sala toda, você dando uma instrução direta, você dando uma aula expositiva, depois vá para o pequeno grupo, faça o que eles trabalhem ali no grupo entre 4 e 5 alunos, no máximo 6, eu não passo de 6 de jeito nenhum, senão sempre vai ficar um à margem, uma criança ou um jovem que não vai participar direito, ou um adulto, tá? E aí depois você vai e passa uma atividade individual pra eles praticarem ainda mais. Pra mim, esse é o roteiro ideal, tá? Então, o primeiro motivo do porquê usar o trabalho em grupo em sala de aula, porque permite colocar algo em prática, um conhecimento em prática, tá? Qual que é o segundo motivo pra usar o trabalho em grupo em sala de aula? Você propor, você trazer problemas que são conhecidos, são chamados de problemas complexos. E por que complexos? Porque eles trazem situações reais. Então, você vai permitir ao aluno pegar aquilo que ele aprendeu e utilizar numa situação do cotidiano, ainda que ele esteja dentro da sala de aula. E por que é importante conectar com a vida prática, com a vida cotidiana? Porque o uso é uma das formas de engajamento que você pode utilizar em sala de aula. Quando o aluno não vê um uso praquilo que ele tá aprendendo, ele não se envolve tanto. Mas se você traz um problema conectado à vida real, deixa eu ativar de novo os comentários aqui, os alunos, eles vão se envolver muito mais. Esse é o motivo. O segundo motivo é que eles vão ser capazes de fazer como se fosse uma transferência daquilo que eles aprenderam, tentar extrair daquilo que eles aprenderam regras gerais que permitem a eles fazer a transferência, tá? Ou seja, de utilizar isso em outros momentos da vida. Então, se você coloca eles em grupo pra eles vivenciarem um desafio, um projeto, um problema que esteja conectado à vida real, você auxilia com que eles formulem essas regras gerais que só conhecendo elas, ele pode pegar aquilo dali e levar pra vida prática dele, transcender e utilizar em outras situações, tá? Que não é exatamente aquela que foi apresentada naquela atividade, tá bom? Então, se você chega e redige uma atividade, por exemplo, né? Eu vou falar de algumas que eu já desenvolvi. Tem uma atividade que a gente estava falando sobre patrimônio histórico, né? Sobre cultura e tal. E daí eu peguei uma reportagem de jornal de uma igreja, de uma cidade aqui perto de Belo Horizonte, na região metropolitana de Belo Horizonte, em que as pessoas não estavam podendo, né? Entrar dentro da igreja. E é lá que sempre se realizava casamento, sempre se realizava batizado e tal. E aí peguei aquela reportagem e coloquei eles numa situação em que eles deveriam resolver aquela situação pra aquela população, enfim. E aí o que eles vivenciaram a partir dessa atividade? Eu redigi, né? Uma tarefa. O que eles percebiam através daquela atividade, né? Que aquele povo estava sofrendo, que aquela igreja realmente era parte da cultura deles, do cotidiano deles, né? E que eles estavam sofrendo por isso, que a ausência daquela igreja era um vazio pra aquela população, né? Então, o patrimônio histórico... Eles simpatizaram mais. Eles viram que o patrimônio histórico não é só pra efeitos legais do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, tombamento. É mais do que isso, né? É uma parte do cotidiano daquelas pessoas, da vida daquelas pessoas, da memória daquelas pessoas, né? E a mesma coisa se você está trazendo um problema de matemática, por exemplo. Insira ele dentro de um contexto que aquela matemática vai ser utilizada. Se você está trabalhando alguma coisa na área de ciências, crie toda uma contextualização, tá? Um problema ambiental. Ah, um caso de, né, não sei, uma plataforma de petróleo rompeu, e aí não sei quantos litros, enfim, ou toneladas foram despejadas ao mar e isso afetou a biodiversidade, parará. Diante dessa situação, o que você faria se isso, 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 isso? Você está entendendo? Nossa, existem inúmeras possibilidades. Dentro do uso da língua portuguesa também, tá, gente? No português precisa fazer mais isso, né? Pegue uma situação real também de uso da língua, da importância do uso da língua acurado, né? Ou imagine uma situação em que a pessoa usou um termo que não foi apropriado, isso gerou isso, isso, isso. Enfim, você tem capacidade de criar, mas cada um tem que criar na sua área de conhecimento. E eu tenho inúmeras delas na área da geografia, na área ambiental como um todo, né? E muitas delas também que eu utilizo para a formação de professores e aplico, né, quando eu dou treinamentos presenciais. Então, é você ter na cabeça que o que você quer com aquela atividade, correlacionar com o mundo real, para fazer mais sentido aquele conteúdo, aquela aprendizagem para os seus alunos, ok? Então, primeira coisa, vamos ver se vocês estão lembrando aí, hein? Primeira coisa, colocar em prática. Segunda coisa, aproximar de uma situação real. Terceira coisa, a possibilidade de aprender entre eles e a colaboração. Tá? Então, aprender entre eles é uma coisa que acontece mesmo e que é fundamental, tá, gente? Fundamental. Então, assim, a gente tem que acreditar que isso é possível e prover espaços para que eles dialoguem entre eles, tá? E além disso, você está desenvolvendo essa colaboração que é importante para a vida dele como um todo, tá? E por fim, eu listei aqui a possibilidade do desenvolvimento de autonomia, tá? E a autonomia é a autorregulação, porque você colocou uma atividade ali na mesa, você deu um objetivo, uma meta, você estabeleceu aquilo que você quer, os critérios, estabeleceu um tempo. Então, eles têm que, entre eles, se autogerir para conseguir alcançar aquilo dali que você passou, tá? Aquele objetivo que passou. Então, é... Então, enfim, então é... Eu acho que esses quatro pontos já nos convencem, né? Pelo menos a mim convence da importância do trabalho em grupo e sala de aula, tá bem? Mas, gente, quais são, né? Quais são as dificuldades para o uso do trabalho em grupo em sala de aula? Existem algumas, né? Bom, primeira coisa, que assim como acontece quando você manda um trabalho em grupo para ser feito em casa, que eu posso falar... Me lembrei de falar mais no final, tá? Eu posso falar sobre isso. A mesma forma, se você não organizar o trabalho em grupo bem feito dentro da sala de aula, poucos vão fazer, tá? Você vai ver dois engajados e dois sem fazer nada, ou três sem fazer nada, ou às vezes um engajado e o resto fazendo coisas aleatórias. Essa é uma dificuldade, todo mundo se engajar, tá? Segundo a dificuldade, eles não sabem colaborar. Então, por isso mesmo, eu comentei que esse é um dos objetivos do uso do trabalho em grupo, desenvolver a colaboração. Então, se a gente precisa desenvolver, é porque ela não existe com facilidade e naturalmente, tá? Então, o que vocês precisam saber é que, embora nós sejamos seres sociais, que vivamos em grupo, né? Tanto como família, ou no nosso ambiente de trabalho, ou dentro da escola, ou no bairro, ou o condomínio, enfim. Viver em grupo não é uma coisa que a gente nasce sabendo. Porque muitas vezes, a gente tem, na maioria das vezes, a nossa maior preocupação é com as nossas necessidades. e não com as necessidades do coletivo, tá? Isso não significa não se preocupar com as nossas necessidades, mas é com um equilíbrio levando em consideração que o outro também tem necessidade. É aquela história, né? De onde começa o limite de um e termina o de outro, né? Esse é um grande desafio. Então, trabalhar em grupo não é uma coisa trivial. Pelo contrário. Saber conviver já diz Carlos Drummond de Andrade é é uma coisa muito difícil, tá? Então, talvez seja uma das coisas que nós alcançaremos por último em nosso processo de humanização. É esse saber conviver. Porque o que que implica saber conviver? É muito legal a metáfora da pirâmide, tá? Então, saber conviver. A gente só consegue realmente se unir mais nós seres humanos e conviver de uma forma mais plena de uma forma mais saudável quando a gente passa por um processo de autodesenvolvimento de autoconhecimento de crescimento pessoal, tá? Então, isso implica a ideia da pirâmide é muito legal, né? Você vai subindo crescendo se desenvolvendo e a cada vez que você vai subindo, né? Nessa caminhada da vida em direção a esse cume a esse ponto a essa unidade, né? O que que vai acontecendo? A gente vai se aproximando a gente vai ficando cada vez mais próximo concordo que na base da pirâmide muito larga as pessoas estão mais distantes mas quando todo mundo vai subindo se elevando crescendo espiritualmente a gente vai chegando nesse topo da pirâmide onde nós estamos mais unidos Então, por que é difícil conviver? Porque a convivência fluida a convivência saudável e próspera ela só acontece quando o indivíduo realmente se desenvolve Então, eu gosto muito de falar de empatia falo muito sobre isso mas a empatia ela nunca vai vigorar de fato se esse crescimento pessoal não acontecer Tá bom? Então, na verdade a gente muitas vezes quer gerar essa transformação no mundo e desenvolvemos teorias e mais teorias e acabamos fugindo do essencial e o essencial é a gente se desenvolver né? É... crescer enfim E a terceira coisa né? Uma terceira dificuldade para o uso do trabalho em grupo é como nós professores conseguimos medir o que que um indivíduo aprendeu se ele está trabalhando em grupo Então, como medir as aprendizagens de um quando ele trabalha em grupo E aí, gente? Isso é desafiador? O que que vocês acham? Existem muitas estratégias para sanar isso mas isso é sim um grande desafio e muitos professores acabam não fazendo trabalho em grupo por conta disso Tá? E aí, o que acontece? Por que que também o aluno uns fazem e os outros não fazem? Porque aquele aluno que não faz sabe que a nota vai ser do grupo e que aquele que está fazendo faz muito bem Então, ele se escora ali Mas se ele soubesse que haveria uma possibilidade dele ser pontuado diferente do que os outros do grupo ele ficaria mais esperto Ah, ficaria Mas não é fazendo esse tipo de ameaça que eu envolvo ele Tá bom? Eu conheço professores que fazem a partir disso Tá bom? Mas eu não Existem outras formas Ok? E agora a gente vai para o como que eu sei que já está até estivendo pergunta aqui na interrogação Antes de falar do como vamos ver se tem alguma coisa relacionada que eu falei até agora É, não vamos deixar para o final Tá? Eles já estão perguntando do como aqui Então, como usar né gente trabalha em grupo em sala de aula O que eu vou trazer para vocês O que eu vou trazer para vocês aqui hoje é uma sementezinha tá gente porque o curso de aprendizagem ativa na prática né da Educaetos para vocês terem uma ideia o primeiro nome que ele tinha era Mentoria de Pequenos e Grandes Grupos Primeiro nome Mas eu fui aconselhada a mudar o nome porque os professores talvez não entendessem exatamente onde eu queria chegar E onde é que eu quero chegar? Que uma sala de aula seja uma sala de aula ativa Esse é o grande objetivo do curso Tá? E realmente eu não ia falar só de trabalho em grupo Mas eu tenho três módulos dentro do curso que eu vou detalhando aula por aula Tem aulas que tem mais ou menos em média 30 minutos 40 minutos Vou conduzindo a saber fazer um trabalho em grupo Então o que eu vou poder falar hoje nessa live Uma sementinha Tá gente? Existe muito mais Existe um passo a passo Mas já vai dar uma ideia para a gente de como a gente pode melhorar essa prática em sala de aula E eu não quero deixar de falar também como isso pode acontecer também nesse momento do Covid-19 Vocês me lembrem de falar isso também Ok? Mas então o que acontece? Algumas estratégias precisam ser tomadas para que funcione bem o trabalho em grupo em sala de aula Tá bem? Primeira coisa É preciso ter regra É preciso ter ordem Sem regra e sem ordem É muito difícil o trabalho em grupo funcionar Tá? E essa regra e essa ordem Ela precisa vigorar dentro da sala de aula em diversos contextos não apenas do trabalho em grupo E ela precisa ser muito bem explicada e justificada Tá bem? Muitas vezes você tem regras gerais que vão vigorar na sua sala de aula Esse é o ideal para mim E você vai ter a regra daquela atividade daquele trabalho em grupo Ok? O que é muito legal também As regras específicas para aquele trabalho em grupo Tá? Ordem no sentido de que vai ter um tempo estabelecido vai ter um produto estabelecido que eles devem produzir Vai ter etapas bem conduzidas e bem organizadas Tá? Segunda coisa Funções Então cada pessoa do grupo terá uma função E dependendo do que você está criando a função de um vai ser promotor vai ser juiz vai ser advogado vai ser não sei o que lá ou vai ser o prefeito vai ser o né o o cidadão vai ser o secretário enfim ou pode ser o líder pode ser o controlador do tempo pode ser o facilitador pode ser o repórter pode ser o relator enfim Tá? Mas todo mundo precisa ter uma função no grupo Esse é um dos grandes pulos do gato tá gente? Quando você coloca todo mundo para ter uma função dentro do trabalho em grupo ele flui muito melhor absurdamente melhor tá gente? Pode confiar Mas essa função tem que estar bem definida bem explicada lá no curso eu até coloco alguns slides disponíveis tá gente? Meus alunos que estão aí sabem disso inclusive eu dou várias ideias de regras e rotinas e já fiz até os cartazes que podem ser utilizados em sala mas assim essas funções tem que ser bem explicadas tem que ser trabalhadas antes tem que ser justificadas para que o aluno possa exercê-la e se não exercê-la você possa cobrar olha só sua função era essa lembra que a gente conversou? Tá bom? Como é que você vai distribuir essas funções? Você pode depois que você dividir o grupo estabelecer quem que vai fazer cada função porque você conhece os alunos e você tem uma intencionalidade clara ali ou você pode sortear tá bem? Então a forma como você vai fazer isso depende da necessidade eu não posso chegar para vocês e falar vocês tem que fazer assim porque não é assim que funciona o que eu quero que vocês tenham em sala de aula assim como eu busco para os meus alunos que eles tenham autonomia e protagonismo é o que eu quero para vocês meus alunos professores que vocês tenham autonomia e protagonismo no uso gente dessa nova forma de ensinar que a gente busca colocar o aluno no centro do processo então é muito legal foi por isso que eu mudei o nome do curso para aprendizagem ativa na prática que seria as pessoas entenderiam melhor e ainda assim gente o que acontece algumas pessoas acham que aprendizagem ativa significa como é um curso para ensinar a pessoa a aprender alguma coisa estudar melhor e tal mas eu me recusei a chamar o curso de metodologias ativas me recusei tá gente me recusei porque a metodologia é meu último módulo as pessoas que sabem que me acompanham sabem que eu sou muito idealista nas coisas que eu acredito entendeu então o que que acontece hoje essa febre de falar de metodologia ativa não sei o que metodologia é metodologia quem transforma a sala de aula é o professor é a forma como ele media a aprendizagem ele pode estar numa sala sem nenhum recurso sem mesa e fazer uma coisa incrível tá então a metodologia ela é uma parte ela é um pedaço embora eu soubesse que o meu curso como metodologia chamando metodologia ativa ele chegaria a mais pessoas as pessoas entenderiam mais vamos dizer até que seria mais vendável eu não botei esse nome é aprendizagem ativa na prática por quê porque o nosso objetivo inclusive promovendo trabalho em grupo de aula que o aluno fique ativo que ele se movimente que ele se coloque de prontidão pra aprendizagem e busque a própria aprendizagem tá embora que eu tenha também a convicção de quando eu falo aprendizagem ativa é quase que uma redundância porque não há aprendizagem né se não houver essa se o aluno estiver ativo não vai ter aprendizagem no máximo ele vai nem decorar direito porque depois ele vai esquecer vai ser um momento só que ele vai guardar aquilo com o único objetivo de realizar uma prova e logo depois aquilo sai da cabeça dele então eu nem posso dizer que ele memorizou verdadeiramente tá bom porque nem isso ele vai esquecer em algum momento tá tranquilo bom então eu falei de regras e rotinas sobre como usar funções isso é muito importante a gente tem que saber redigir uma tarefa bem redigida tá redigir tarefa isso exatamente redigir tarefa eu nunca proponho um trabalho em grupo em que não há uma tarefa redigida a tarefa tem que estar redigida mas se você vai projetar ela no slide se você vai imprimir isso aí não importa ah Janaína mas é a primeira série não importa mesmo na primeira série você vai redigir o aluno não sabe ler ainda mas é uma das formas de auxiliá-lo a aprender a ler é ele ver coisas escritas então escreva tá isso é muito importante uma tarefa bem redigida com objetivos bem explicados com uma contextualização interessante com passos bem organizados é né que fique claro quais são os critérios e como os alunos serão avaliados ela é muito importante tem até uma aula nova que eu coloquei lá no curso que de um método sobre como criar os personagens para tarefa em grupo como criar o contexto tá como criar toda a narrativa como avaliar enfim isso é muito importante mas uma tarefa tem que ser bem redigida gente Janaína mas como é que eu vou conseguir isso? prática é preciso prática eu chamo de tarefas abertas tá bom? e uma tarefa é a primeira tarefa que você construir isso já aconteceu comigo às vezes você vai dar mais detalhes do que o necessário às vezes você vai dar menos não vai sair redonda mas aí você vai melhorando você vai lapidando com certeza tá e uma outra coisa o quarto ponto fundamental sobre como usar trabalho em grupo e sala de aula gente é o seguinte você precisa colocar os alunos para trabalhar em grupo para eles poderem é desenvolver a prática de como trabalhar em grupo e aí a cada dia que passar eles vão performar melhor tá então é o que eu chamo de construtores de habilidades os skill builders eu tenho um módulo eu tenho um módulo no curso duas aulas no curso dentro de um módulo só sobre skill builders eu ensino com detalhes três skill builders que são o que? são dinâmicas que você usa em sala de aula para preparar o aluno para o trabalho em grupo então antes de você trazer aquela tarefa complexa aquela tarefa aberta que você redigiu daquele conteúdo e tal você vai preparando o seu aluno para trabalhar em grupo ao terminar a aplicação da dinâmica você faz uma meta-análise sobre como foi a experiência como é que foi trabalhar em grupo quais os benefícios que eles viram para eles irem entendendo o que você está trazendo para a sala de aula e o grande problema desse dessa coisa de metodologias ativas e tecnologia na sala de aula não sei o que enfim é é que o professor ele se enche de recurso e ele vai e aplica na sala de aula mas ele não prepara os alunos e ele não muda outras coisas fundamentais na sala de aula e aí a coisa fica fica orbitando fica sem sentido o aluno não entende o que está acontecendo e aí ele se sente inseguro porque ele quer escrever no caderno né que é assim que ele aprendeu o que tem que ser e isso te fragiliza também então é preciso ir com calma o processo de transformação tá né simplesmente colocando porque alguém falou que é muito legal e eu admiro essa pessoa então vambora tá a gente tem que ir com calma nisso daí então deixa eu ir vendo as perguntas que estão surgindo aqui que aí eu vou falar também nesse período de de covid janaina hoje você vai colocar a função de cada aluno no trabalho em grupo hoje entendi olha eu queria muito que o Instagram tivesse essa oportunidade essa possibilidade de dividir vocês em grupo mas o que que acontece nas minhas mentorias virtuais do curso de aprendizagem ativa na prática eu utilizo uma plataforma que permite eu colocar os alunos em grupo aí eu peço pra eles sempre estabelecerem um controlador do tempo e um relator tá às vezes eu não peço o relator mas mas eu sempre peço alguma de controlador do tempo a certeza quanto a conflitos em um grupo como é resolvido os conflitos depende né gente depende de cada conflito mas assim conversa resolve grande parte das questões então o que que acontece eu sempre passo ao final do do trabalho em grupo uma avaliação onde eles avaliam a si mesmo e aos colegas e a partir disso eu consigo saber quem participou e quem não participou tá mas eu tenho uma forma de aplicar isso não é só assim fale pra mim eu tenho uma quantidade de pontos e tal tem toda uma estratégia que eu né que é meu aluno aí sabe um e aí o que que acontece eu consigo saber como é que tá a temperatura do grupo ali quem tá trabalhando quem não tá trabalhando mas é a conversa gente é sentar é ouvir as partes é ver o que eles tem a dizer ver como é que eles estão se sentindo e aí você vai fazendo essa administração tá e é claro que se você tiver na educação básica você tem com muito mais facilidade o suporte da coordenação pedagógica se você tá na faculdade isso já é mais difícil né e mas aí dependendo da situação se você tiver que no caso da educação básica acessar a coordenação pedagógica pra ter um suporte porque teve xingamento porque se bateram né gente por isso que eu tô te falando que depende do conflito né aí é claro você vai fazer você vai acessar mas é sempre pra mim todos os conflitos que acontecem é uma oportunidade de fazer essa conscientização pra gente ir ensinando os nossos alunos a trabalhar em grupo então não pense que você vai começar a fazer isso em sala de aula e vai funcionar super bem vai ter conflito é claro que vai tá porque é humano é isso mesmo é difícil como são feitos os grupos a professora sorteia os alunos ou eles escolhem depende essa pergunta não é exata mas eu vou te falar que é uma das perguntas que mais me fazem tá gente então assim fiquem tranquilos com segurança às vezes é você que tem que definir porque você tá separando os grupos em nível de aprendizagem e você vai aplicar você vai dar atividades distintas pra eles mais fáceis pra uns mais difíceis pra outros porque um alfabetizou o outro não alfabetizou porque enfim seja qual for o motivo ou porque às vezes você quer juntar pessoas que são mais que tem mais facilidade naquele conteúdo com os alunos que tem menos facilidade pra eles ensinarem uns aos outros ou simplesmente naquele momento pra você não faz diferença você não tem uma intencionalidade nesse aspecto você pode fazer um sorteio você pode pedir pra eles fazerem pra eles escolherem que você quer dar uma oportunidade pra eles então é você que tem que saber gente não posso dizer isso pra vocês em grupo porém a avaliação ocorre de maneira individual tem a avaliação do grupo e tem a avaliação do indivíduo diante do grupo sempre tá o que é a avaliação do grupo é o produto que eles produziram ou a apresentação oral que eles fizeram isso é do grupo tem que ser avaliado pelo grupo tá agora o trabalho do indivíduo diante daquilo ali daquilo dali também precisa ser avaliado qual os remotos como fazer trabalho em equipe ótimo gente o que acontece é a gente tem buscado fazer isso tá mas isso vai depender muito da forma do espaço que a sua escola tá dando pra voltou aí voltou né é então o que que acontece isso depende do espaço que a escola vai dar pra isso tá bom no nosso caso o que que a gente resolveu a gente deu é meia hora da aula do professor ao vivo pra ele é ficar com um pequeno grupo ok aí os outros não ficam ele só fica com um pequeno grupo mas se você não tem essa essa possibilidade institucionalmente definida o que que você pode fazer se você tiver uma professora no caso fundamental 1 geralmente tem um professor auxiliar alguma coisa assim vai ajudar muito então você vai de fato dividir eles em grupo né vai pedir pros os outros alunos que naquele horário ficarem fazendo uma atividade no papel na mesa deles ou na sala de aula virtual tipo google classroom e tal e enquanto isso na sala ao vivo você vai ficar com alguns alunos pedir pra eles fazerem uma leitura debater com eles alguma coisa tirar dúvida ensinar algum conteúdo enfim essa é uma opção tá bom então você orienta todos de uma atividade que eles tem que fazer individualmente deixa tudo claro vê se ninguém tem nenhuma dúvida eles ficam lá fazendo enquanto isso você fica com os outros alunos é assim que a gente tava fazendo antes de estabelecer esse horário que eu falei pra vocês agora tá então é possível é mais desafiador mas é possível tá ao final de um trabalho em grupo propor questões sobre a experiência deste aluno dentro do portfólio sempre faço tá então ao final do trabalho em grupo o que que eu faço já vou chamar é eu peço pra eles irem lá no portfólio individualmente através de umas perguntas guias e falar das experiências das aprendizagens deles gente eu tô querendo chamar um aluno meu tá pra conversar um pouquinho com a gente hoje tem algumas outras perguntas aqui mas depois eu tento voltar pode ser é o Vitor Hugo você tá aí se você tiver dá um dá um tchauzinho aí pra gente vamos ver se ele chegou enquanto isso eu projeto uma outra pergunta aqui ah tá aí já vi vou te chamar eu gosto muito de mesclar os grupos e não deixar sempre eles só escolherem o que você acha disso perfeito esse é um direito seu tá se você vê se acredita que isso é importante faça dessa forma tá bom deixa eu te chamar aqui Vitor calma aí o meu touch tá meio ruim mas eu vou conseguir achar ele aqui tá aqui ai tá dando problema ah pronto consegui deixa eu tirar essa imagem aqui também gente não é demais olá Oi Vitor tudo bom tudo bom e você tudo certo graças a Deus que bom te receber aqui é um prazer meu e aí como é que tá com a família tempos de covid pois é tô em casa tô em casa tô só com a minha mãe mas a família tá se comunicando por por lives por né por videoconferência e por telefone whatsapp né ah isso aí e você tá dando aulas remotas tô tô dando aulas remotas ao vivo ao vivo pelo zoom né pela plataforma do zoom ah usando o zoom que coisa o zoom é mais fácil ainda de fazer trabalho em grupo né sim sim é tenho usado bastante tenho usado bastante ah que bom então a gente vai chegar lá mas antes Vitor conta aqui pra todo mundo né qual que é a série que você dá aula qual disciplina sim eu sou professor de genética evolução né pro curso de biologia então nível superior é e então minha minha faixa etária né um pouco maior é que tem os seus próprios desafios né a genética é uma disciplina de qual geralmente qual semestre assim a genética é quarto a evolução é do quinto na minha grade na meioca do curso né na meioca do curso beleza legal por um lado o meio do curso é bom que eu acho que você já pega aqueles alunos que realmente querem né sim estar ali né é você pega muita gente que não sabe o que está fazendo ali é o que é bom também né eu dei já dei aula pro primeiro período e adorava você é bom você também ver né aquela empolgação e também é um trabalho seu né fazer empolgar né é com certeza eu super acredito nisso beleza e Vitor conta aqui pra mim vai ser muito bom escutar isso por que você buscou a Educaeto encontrou e resolveu fazer parte né olha eu eu não sou professor de formação eu não tive formação em licenciatura eu fiz eu fiz o bacharelado em ensaios biológicas já fui até queria fazer a licenciatura né mas o mestrado me puxou primeiro emendei no doutorado né e claro nesse meio do caminho a gente sempre dá aula né eu fiz o estágio de docência no mestrado doutorado que era obrigatório é gostava sempre gostei dessa sempre me interessei muito por educação sempre li sobre o assunto mas nunca me aprofundei nem tive essa formação é formal né digamos assim dentro da dessas disciplinas e aí assim que eu me formei veio a oportunidade de trabalhar na universidade e e foi né foi no susto assim mas é isso aquela coisa eu aprendi é estou aprendendo né a ser professor sendo professor mesmo né no dia a dia e aí eu sentia falta dessa formação e e na universidade é eu realmente eu estava querendo é a geração né assim apesar de eu ter me formado tem 10 anos né 15 anos de mais ou menos de formado é a a geração esse pouco tempo geracional já mudou muito a cabeça dos alunos né acho que a internet então assim eu lembro de ser aluno e e eu e os meus colegas sermos muito muito empolgados com as coisas com as aulas e aí vi aquele às vezes vem desânimo na aula dos alunos em geral isso assim achava que o problema era comigo mas e todos os professores falavam isso né de todas as faixas etárias eu falei não não é possível né tem alguma coisa aí e e fui atrás não vou quero fazer alguma coisa para melhorar minhas aulas né é e aí eu fui buscando até que encontrei vocês através da coisa das metodologias ativas que eu estava lendo sobre o assunto né e o que eu achei muito interessante é esse embasamento né o que eu sempre busquei né e pra mim ler sobre eu sou da área humana né de flora biológica a a linguagem é diferente né então é um desafio né mas eu sempre achei mas eu sempre achei importante interessante né até porque minha família é toda de professores a minha mãe é professora também de ciências né trabalha no ensino público é então tem essa essa aproximação né você até tentou não entrar nessa fazendo bacharelado pois é a vida mas olha é o que eu posso te dizer que talvez se você tivesse feito licenciatura mesmo assim você sentiria essa necessidade porque eu fiz licenciatura né eu fiz licenciatura e bacharelado em geografia né eu até estava comentando hoje aqui em casa não lembro bem é que eu tinha a disciplina de didática para a formação de professores a professora ela deu a disciplina igual o professor de geografia humana ou de geografia urbana ou de geografia agrária que era assim leia esses textos vem para a sala de aula a gente debate a professora é didática é ela dava aula só assim ela não utilizou nenhuma didática diferente ela não fez nada diferente eu não estou dizendo que isso acontece com todas as disciplinas de didática de todas as universidades mas essa foi a minha experiência e essas disciplinas da educação pelo menos na universidade de Brasília elas são transversais então todo mundo que faz licenciatura da química da física da matemática da geografia do português tem disciplina com essa professora juntas é e com outros também né mas que seguiam esse padrão então eu também não sei se seria muito diferente porque a gente precisa melhorar a nossa formação é é o que a gente eu costumo dizer que a licenciatura a pedagogia ela claro é uma formação inicial mas ela o que ela faz é habilitar o professor se forma sem professor e buscando essa melhora a formação continuada exatamente e focando no trabalho em grupo Vitor você já aplicava o trabalho em grupo antes se aplicava como era ou isso melhorou depois do curso de aprendizagem ativa como é que é isso é eu eu sempre apliquei trabalho em grupo mas era muito diferente né é um que não era não era assim uma práxis diária assim de todas as aulas eu dava aula a instrução direta na maioria das aulas e tinha um dia que era pro trabalho em grupo que eu passava um estudo dirigido que eles tinham que resolver em grupo alguma questão tirar dúvidas essas coisas e tinha e numa outra disciplina que eu dava e isso me fez pensar muito eu vi a diferença de engajamento porque eu tinha muita aula prática e aí na aula prática eu botava eles pra trabalhar em grupo um ajudando o outro e eu vi essa diferença assim e fui exercitando isso eu falei poxa eu quero fazer isso pras outras disciplinas só que claro nem toda disciplina tem essa possibilidade de ter prática né o tempo inteiro né ou grande parte numa carga horária alta então isso me fez querer aplicar os trabalhos em grupo né hoje em dia quase toda aula tem trabalho em grupo alguma coisa em grupo né na aula né ai que bom que ótimo e o que você mudou exatamente na na implantação do trabalho em grupo olha uma coisa que eu que eu mudei assim que eu não sabia que existia né que são os construtores de habilidade e que quando quando você falou no curso suíço eu vou dizer vou falar que eu torci o nariz imediatamente né porque essa coisa de dinâmica sempre me assustou eu falei ah fazer dinâmica eu falo que eu sou a rainha das dinâmicas eu adoro eu falei ah dinâmica mas aí mas o que aconteceu porque geralmente quando a dinâmica que eu via nas aulas era uma dinâmica sem sentido né e quando você apresentou bem justificada eu falei poxa isso pode ser interessante mesmo né e fui eu fiz aquela a dinâmica que eu fiz na verdade foi a única que eu fiz a dinâmica o construtor de habilidade que eu fiz foi da espacionagem porque é uma porque é uma disciplina que eles precisam falar muito que na verdade não é que precisam mas que eu eu gosto de ouvi-los falando pra ver se eles estão entendendo né porque às vezes o conceito eles sabem o conceito mas se expressam da maneira errada isso né tem prejuízo e aí eu fiz a dinâmica assim aí eu achei fantástico porque a participação foi integral né apesar de serem adultos né ou jovens jovens adultos ninguém todos levaram muito a sério apesar de ser uma brincadeira né entre aspas eles levaram muito a sério eu tive a oportunidade de conhecê-los melhor né como eles interagem né como aluno e percebi assim que isso na verdade essa construabilidade me deu até ideias de como depois no trabalho em grupo como reuni-los no grupo né eu falei esse grupo aqui o pessoal já está integrado são pessoas que falam mais então posso juntar com alunos que falam menos ou que tem às vezes um conhecimento um status mais inferior ali pra eles se ajudarem então me ajudou a sugerir novos grupos depois foi realmente isso me me surpreendeu muito eu fui um pouco descrente e foi um bom tombo assim eu gostei que bom saber disso que ótimo não que você levou o tombo mas assim é a espaçonave foi o que eu menos utilizei até hoje mas eu tenho um carinho muito grande por essa por esse construtor que legal que bom saber e eu acho assim que a sua experiência também pode fazer com que você crie os seus próprios construtores também porque é muito legal e é muito bom isso que você falou quando a gente coloca os alunos pra trabalhar em grupo a gente começa a entender melhor também como agrupá-los que é uma pergunta que muita gente me faz como é que eu posso fazer um agrupamento se você vê eles no campo de batalha trabalhando em grupo você vai perceber melhor como é que você deve agrupá-los isso é muito legal então é muito legal isso e as funções também isso realmente ajudou muito isso ajuda também você alterar as funções a cada aula não você já foi muito o líder do grupo então passa pra outra pessoa pra trabalhar outras essa formação integral você pensar que o trabalho em grupo não é só pra aliás você entender que a sua disciplina não é só aquele conteúdo é um passo assim realmente muito à frente com certeza nossa isso é fantástico assim você poder usar as funções pra isso também pra você permitir que eles desenvolvam diversas competências então aquele que geralmente é o que fala mais tem mais facilidade de liderar às vezes não precisa tanto ser líder mas aquele que é mais tímido e tal e eu não quero que ele deixe também de ser mais silencioso porque esse é o jeito dele e é importante ter gente assim também agora que ele tenha a oportunidade também de se mostrar diante dos outros como uma pessoa habilidosa que tem a possibilidade de liderar e de organizar de gerir um trabalho isso é muito legal e eu gostei quando você falou também que no ensino superior eles gostaram porque eu sinto que os professores do ensino superior eu sinto não, eu sei porque eu trabalhei sete anos em sala de aula de ensino superior agora eu não estou mas eu quero retornar vamos ver se para o ano que vem mas assim eu falava com os professores para de ter medo utiliza isso em sala de aula eles não vão achar infantil eu treino professores de 60 anos de idade eu tenho uma colega o nome dela é Lilian professora da medicina ela dá aula de enfim futuros médicos de saúde pública né e ela encarou bancou sabe assim ah não mas médicos eles não vão querer ver isso e os alunos adoraram ela foi premiada então assim a gente tem que parar de achar que os alunos não vão gostar de fazer uma determinada atividade né eu botei meus alunos eu botei meus alunos de genética para trabalhar com massinha na primeira semana e foi o máximo ai que coisa boa eu vou para a sala de aula igual professora da primeira série eu vou com tinta lápis de cor tesoura é isso eu adoro ah bom demais Vitor pô muito legal conversar com você olha querido eu quero te desejar prosperidade a gente vai mandar um e-mail aí mas deixa eu até já te avisar é dia 8 de maio confere para mim a gente vai ter uma próxima mentoria eu vou mandar um e-mail tá ah certo você é um aluno que você procura estar sempre nas mentorias a sua participação é sempre produtiva é só dia 16 dia 16 de maio tá tá legal então se organiza aí para você estar mas eu vou avisar direitinho mas tão grata viu grata por tudo pela confiança que agradeço estamos juntos um dia a gente vai reunir essa galera toda eu quero que vocês isso aí tá bom tá bom tudo de bom para você e sua família tá você também para vocês também obrigado beijo tchau beijo tchau tchau ai gente olha que delícia fala sério né bom demais eu acho que assim vocês vendo outros professores falando isso também poder dar para vocês um estímulo sabe de que essa transformação pode acontecer viu nossa fico muito emocionada cara muito emocionada mesmo gente o cara que eu acabei de falar né fico muito emocionada cara é uma coisa que eu tento tirar da minha vida não acho bonito mas eu sou carioca né e é muitos anos que eu não moro no Rio de Janeiro desde os 16 anos mas o cara tem sido muito difícil tá eu já subi o o como é que é o não o ai o ai o aqui do do BH não o sou eu não falo muito não mas mas o cara é difícil e outra coisa que eu não consigo tirar é o é mermo é mermo é mermo aí mas agora que eu falo é mermo eu é mesmo eu tô aquela corrigida mas então vocês me compreendam aí tá muito bom conversar com o Vita gente fiquei feliz demais cadê deixa eu ver aqui vamos projetar perguntas que temos perguntas aqui eu fiz usando o fone com os álbuns sorteados controlando o tempo ah no 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 formato online né certo calma aí vamos lá é válido fazer autoavaliação e a avaliação por pares para melhorar esse processo avaliativo de cada um aham autoavaliação é muito importante só que como eu já falei aqui anteriormente eu não faço autoavaliação onde os alunos dão uma pontuação isso eu não faço tá mas autoavaliação é fundamental e a avaliação por pares eu faço também mas de novo aí eu até faço com uma distribuição de pontos mas não para eles darem a nota do colega não é isso tá é como se é como se assim imagine que você tem cinco palitos para quem você daria tantos palitos alguma coisa assim entendeu é difícil de explicar aqui agora tá gente que são construtores de habilidades não sei se você estava aqui antes Martins mas eu expliquei são atividades que eu ensino lá no curso de aprendizagem ativa na prática que preparam os alunos são como dinâmicas que preparam os alunos para eles aprenderem a trabalhar em grupo para quando você aplicar trabalho em grupo ser mais produtivo tá você tem o material disponível ah tenho foi bom você ter falado isso no link da bio vocês podem baixar o meu ebook de mentoria de pequenos e grandes grupos esse é o primeiro ebook que eu produzi em abril do ano passado tá gente abril do ano passado então eu até penso em reformular mas ele é bem legal hoje eu tenho esse ebook tenho o ebook de processos avaliativos e tenho o ebook de 11 possibilidades né para o ensino à distância que eu fiz agora logo no início tá do do confinamento então baixa esse aí agora além desse material o que eu tenho é o curso mesmo tá gente só que o curso ele está com inscrições encerradas como lidar quando tem um ou alguns alunos que normalmente não são escolhidos por grupo ah isso aí você está deixando eles escolherem né se você vê que isso está acontecendo na sua sala de aula então eu sugiro que você faça a escolha dos grupos tá bom ou você estabeleça regras para a escolha que não permita que isso aconteça tá bom então aí você vai ter que manejar porque o que isso está revelando está revelando que tem alunos na sua sala de aula que tem status altos o Vitor Hugo usou esse termo status que é um termo que a gente traz no curso né alunos que são vistos diante dos outros como alunos mais competentes são mais interessantes e alunos que são vistos como menos competentes ou menos interessantes não necessariamente sejam mas a forma como uma pessoa é vista impacta muito na dinâmica da sala de aula então você precisa elevar o status ou equalizar ao máximo o status né o status desses dois grupos de alunos aí ok então você vai ter que fazer a sua intervenção como dividir as tarefas dentro do grupo existe uma organização básica dessas tarefas as funções você pode dividir tarefa também mas a função ela vem acompanhada de uma tarefa que deve ter então eu prefiro chamar de função tá bom aí como você vai fazer organização que eu falei depende tá pode ser sorteando pode ser você indicando aí vai depender da sua necessidade tá bom o que fazer quando em um trabalho em grupo tem aluno que não está engajado então aí você vai ter que melhorar a sua tarefa como ela está sendo redigida tá distribuir as funções se você já aplicou isso tudo e mesmo assim o aluno não está engajado você vai ter que chamar esse aluno para conversar para entender se ele não está bem para entender se tem alguma coisa acontecendo na vida dele com a família dele enfim alguma coisa que está pegando ali tá bom e tem algumas dicas como é que o aluno revela que ele não está engajado ele fica sentado de lado com as pernas por exemplo para fora da roda isso é uma grande indicação de que o aluno não está engajado acho que estão aparecendo umas perguntas que eu já falei já falei sobre isso o nome do ebook que você falou agora há pouco é mentoria de pequenos e grandes grupos quatro passos para mentoria de pequenos e grandes grupos gente o link da bio o link da bio é o seguinte lá na página inicial do meu instagram tem o símbolo da educaetos aí tem uma descrição sobre a educaetos e tem um link ali tá de um site quando você entrar ali a primeira página que vai aparecer é a da inscrição que está aberto para o meu workshop gratuito metodologias ativas 4.0 já clica ali já se inscreva nesse workshop antes que a gente encerre as inscrições se você passar para a página do lado vai ter o link para você baixar cada um dos meus ebooks ok e para entrar no canal do telegram onde praticamente todos os dias eu posto algum conteúdo ok então dedica um tempinho quando você sair dessa live para fazer todas essas coisas se inscrever no workshop gratuito e tudo isso é gratuito tá gente é baixar os ebooks e entrar no canal do telegram coisa que eu mais dou aqui é conteúdo gratuito mas eu tenho esses dois cursos pagos incluindo o metodo o aprendizagem ativa na prática que a gente conversou hoje só que esses cursos eles abrem as inscrições de tempos em tempos gente porque eu gosto de dar uma atenção especial para os alunos tá bom diariamente eu recebo um monte de perguntas então para mim é importante dar uma atenção tá e olha eu vou falar muita gente fica me escrevendo em box não mas é para mim me mandam para eu comprar não não é assim gente olha se não compra no momento em que eu abro as inscrições depois eu não vou abrir uma exceção tá eu fico dando atenção para aquelas turmas que já estão ali como trabalhar metodologias ativas com alunos de inclusão com deficiência ah dá para trabalhar aí depende gente tudo depende de muitos fatores é difícil responder assim mas qual que é a deficiência qual que é a dificuldade é uma deficiência visual é uma deficiência auditiva é uma deficiência cognitiva aí você vai ter que ver como é que você vai lidar mas é super possível tá para cada caso é um caso não dá para eu falar generalizado aqui agora o que eu posso falar para vocês é essa forma de organização do trabalho em grupo como eu estou dizendo aqui para vocês hoje nessa live é uma forma que gera inclusão tá de diferentes pessoas diferentes formas de aprender e pensar então isso vale também para aqueles que tenham de fato alguma coisa patológica tá Olá o seu conteúdo é sempre muito valioso parabéns vamos ver outro ele está pedindo para eu olhar o perfil Oi Jana sou sua fã grata muito grata muito grata escreva o nome das três técnicas a gente não lembra que três técnicas é essa que eu falei alguém me lembra aí como avaliar grupo sim o grupo e o individual como eu falei porque às vezes a pessoa fez a pergunta antes de eu falar isso acontece eu não estava aqui na hora se não tenho como trabalhar em grupo na aula remota sincrona melhor não fazer ah boa melhor não fazer ah gente deixa eu finalizar com isso então porque o Instagram já vai me mandar embora o trabalho em grupo que você manda para o aluno fazer em casa eu não faço mais tá não faço mais porque sempre vai ter um que não vai fazer mesmo você dividindo tarefas a coisa não vai fluir bem porque se organizar para ir na casa do outro tal o máximo que eu faço né que não seja individual é em dupla para levar para casa se não é individual mesmo é a minha experiência então agora nesse período das aulas remotas aí com certeza tá só se for ao vivo se não não as três técnicas dos skill builders ah não dá tempo não é então é o seguinte é sobre a pergunta que eu estava falando dos três skill builders isso eu não não tenho como condição de explicar aqui tá gente eu dou acho que duas aulas de 40 minutos explicando mostrando exemplos slides tá isso aí quem quiser saber vai ter que realmente entrar lá no curso tá é muito detalhado e é muito complicado falar disso assim numa live tá bom eu dou vários exemplos tá mas é isso gente mas no mais vocês sabem que eu estou aqui à disposição deixa eu ver as perguntas sumiram tá então eu não vou poder não vai surgir uma agora qual o seu instagram ah o meu instagram é esse aqui que você está dentro é esse aqui será que você queria falar telegram acho que é isso né é o telegram ele está no link da bio tá travado tá no link da bio então ó vou de novo na página inicial do telegram tem o sim do instagram tem o sim do educaeta tem um texto descrevendo tá a página e aí lá tira o print aí me manda por favor por airdrop que eu vou projetar aqui deixa eu ver a pergunta que surgiu aqui quanto tempo dura o curso de aprendizagem ativa na prática ah o curso é um curso online que você faz no seu tempo tá bom é você tem dois anos para acessá-lo e fazê-lo ok no seu tempo eu vou sempre inserindo aulas novas esse final de semana mesmo eu estou gravando algumas aulas novas ok será que vai conseguir receber não me mandar um print para airdrop não foi não apareceu ah porque tá entendi também eu estou modo avião ó essa é a página inicial do instagram viu aqui está o link viu gente é só entrar aqui ó quando você entrar aqui vocês vão ver lá para se inscrever no workshop gratuito passar para o lado vocês vão ver todos os ebooks para baixar o link do canal do telegram ok isso que se chama link da bio é aquele link que fica na bio do instagram tá deixa eu ver só se tem mais alguma pergunta aqui para a gente poder ir finalizando ah é o telegram mesmo ele corrigiu aqui como avaliar alunos em trabalhos em grupo evitando que uns se aproveitem dos outros então você vai avaliar o produto do grupo de acordo com os critérios que você colocar tá é anteriormente já lá na descrição da tarefa e existem técnicas para fazer essa avaliação o grupo se auto avaliar tá os indivíduos do grupo se auto avaliarem o seu desenvolvimento e o desenvolvimento de todos do grupo tá é um módulo que eu tenho lá duas aulas tá dentro de um módulo que eu tenho lá no curso depois eu vou dando algumas dicas aqui mas já dei muitas dicas dessas aqui também mas agora gente eu só voltei aqui para despedir mesmo tá bom é grata pela presença de todos desculpa a indelicadeza da live ter caído porque o Instagram dessa vez não me avisou mas é muito bom estar com vocês eu vou avisar das próximas lives vamos ter mais educaetos com vida e quem está na jornada do autoconhecimento eu nem acredito amanhã é a live do desafio 4 amanhã a gente termina a jornada do autoconhecimento e nós vamos ter o sorteio aqueles que mandaram os 4 desafios vão participar de um sorteio na hora que eu vou fazer e saberemos então quem vai ganhar os prêmios exclusivos aí da Educaetos gente muito grata pela presença de vocês vamos lá ficar com a família de vocês aproveita que amanhã é sábado vão assistir um filminho vão namorar vão ficar juntos tá bom que isso é muito importante tá bom eu vou terminar com a minha frase clássica vamos juntos humanizar a educação tchau gente até mais tudo de bom para vocês tchau tchau